Sejam bem-vindos a mais uma edição do ACP Podcast, meu nome é Ricardo Barroso, jornalista da revista do ACP e connosco temos hoje José Miguel Trigoso, Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, uma entidade que dispensa grandes apresentações desde os anos 60 que tem vindo a pugnar pela segurança rodoviária em Portugal e aqui à minha direita temos Ernesto Neves, um piloto que também dispensa apresentações, mas para quem não o conhecer fica a saber que é um dos pilotos com maior palmarés do desporto automóvel em Portugal, foi nove vezes campeão nacional em várias categorias e chegou a façanhas do género a disputar quatro disciplinas diferentes dentro do desporto automóvel e ser campeão em três delas na mesma época. Mas nós hoje vamos falar de velocidade, mas não da velocidade esportiva, mas sim daquela velocidade que é apanhada pelos radares. Eu tenho que fazer aqui um pequeno enquadramento para percebermos o que é que está aqui em causa, embora os radares não sejam uma novidade em Portugal, eles de facto estão a assumir um papel preponderante em termos de fiscalização rodoviária. Há 98 locais de controle de velocidade em Portugal, 37 deles foram instalados em setembro do ano passado e são aliás uma das grandes novidades, a novidade foi a questão da velocidade média, há 12 radars instalados com estas características, estamos a falar de uma transgressão, de uma contraordenação cuja multa varia entre os 60 e os 2.500 euros com as respectivas penas acessórias de inibição, mas isto para dizer que está-se a tornar uma fonte de receita bastante apreciável para o Estado, isto no contexto da fiscalização rodoviária. No ano passado, em 2023, o Estado arrecadou 96 milhões de euros em multas do Código da Estrada, é o valor mais alto dos últimos 14 anos e um dos grandes responsáveis por isto é o excesso de velocidade. Entre janeiro e setembro de 2023 houve 465 mil infrações por excesso de velocidade, o que representou um aumento de 21%. A partir de setembro, quando entra em jogo, digamos assim, os novos 37 radars, 12 deles de velocidade média, este número dispara. Há 262 mil excessos de velocidade registados entre setembro e dezembro, o que representa uma subida de 93% para o mesmo período. De tal forma, isto está-se a tornar uma fonte de receita que a própria ANSR já se viu forçada a gastar mais dinheiro em serviço postal, neste caso dutou ou reforçou as suas verbas com 21 milhões de euros, para poder enviar as famosas cartas que ninguém gosta de receber em casa, não é? Isto leva-me aqui a falar numa questão, eu, se calhar começava pelo José Miguel Trigoso, isto dos radares é uma questão de cultura, é uma questão de sinalização, o que é que nós estamos a falar aqui? Porquê é que os portugueses aparentemente se dão tão mal com os radares? Provavelmente porque andam frequentemente em excesso de velocidade. Aliás, os radares devem ser uma das ferramentas na luta contra o excesso de velocidade, nomeadamente nos locais mais perigosos. E quando digo uma das ferramentas, quer dizer mesmo que não pode, nem deve ser a única. A formação escolar através da disciplina de Física, da disciplina de Matemática. Ou de programas específicos como... Programas específicos, mas mesmo nessa disciplina, na parte da estatística, na parte dos coeficientes de atrito e das forças e das reduções da velocidade, que se pode ter feito, que cabe dentro do conceito da Física que se dá na escola, deviam ser... Direcionados para a questão da segurança rodoviária. E na formação de condutores. Ok. Na formação de condutores a única coisa que é necessário saber é o código da estrada. E, portanto, aquilo que é necessário saber é que, na generalidade, dentro das localidades é 50, não sei que haja... Certo, exceções, certo. Fora das localidades, ou é 90 nas estradas nacionais, ou 120 nas autostradas, e... Má nada. Acha isso pouco? Acha isso pouco? Acho que isso é ridículo. Ok. Acho que um condutor deve conhecer em detalhe as distâncias de que necessita para travar face às distâncias de visibilidade. E quando digo travar, as distâncias de travagem e as distâncias de paragem. Porque uma distância de travagem tem que ser somada à distância de reação. Certíssimo. Porque quem for muito depressa, se tiver uma reação de um segundo entre o visualizar o perigo e pôr o pé no travão, já andou... Mas isso poderia, obviamente, ser trabalhado... E tudo isso devia ser, devia constar de manuais específicos que pudessem ser estudados... No ato da formação para a carta. E avaliados. Exato. No ato da formação para a carta. No ato da formação para a carta. Porque a última análise é o condutor que decide a necessidade de ver e não chega. É completamente insuficiente dizer... Também há aqui um lado de infraestrutura que tem um efeito. E quando digo infraestrutura estou a falar do estado das estradas, que sabemos que em Portugal não primam, digamos, pelos melhores exemplos ou pelas melhores práticas, e também da questão da sinalização. Depende, obviamente. Eu agora direcionava aqui para o Ernesto a pergunta. Nós falamos várias vezes no passado sobre uma questão específica que o indignava, se me permite o uso desta expressão, que é uma situação de um radar que, pelos vistos, parece ser uma verdadeira armadilha ou, não sei, uma ratoeira, não sei que expressão. Eu acho que era, no fundo, as duas coisas. E o que me indignava não era... Este radar estava em Foz da Almada, estrada... Conselho de Nevento, estrada para Cruz, exatamente. Era um radar que eu via muito a um restaurante. Onde a própria polícia punha o radar, eu tinha dificuldade em jantar, porque os flashes para um lado e para o outro não paravam, eu até achava que estava no cinema, não é? Quer-nos explicar um bocadinho porquê é que isso acontecia? Porque as pessoas passavam com sensualidade. Mas aquilo é uma zona de localidade. É uma localidade, ok. Na minha opinião, mal sinalizada e sem leitura para o condutor que vem e que vem de 30 quilómetros desde Alcochete, que vem para ali fora, em estrada aberta, de repente depara-se, não se depara, porque muitos deles se lhes perguntarem no fim se perceberam que passaram dentro de uma povoação, eles não se apercebem, é uma povoação onde não vimos, não sabemos, portanto, acho que devia haver um chamamento a essa povoação com sinais na própria placa de Foros da Almada e coisas parecidas com isso para não... Isso foi uma realidade que, interessante, mudou. Até para se poder andar mais devagar, porque a segurança, no fundo, é andar mais devagar. Exatamente. Não é multar, a ideia não é multar nem chumar ninguém. A ideia é, de facto, que dentro dessa população se vá devagar, porque se entende que é perigoso. Exatamente. E, portanto, mas, de facto, as pessoas vinham seguidas, muitas delas atrás de caminhões, atrás de isto, aquilo da colônia, tudo a frente travável, se calhar também travável e não era apanhado, mas a maior parte, e fez-se os números antigos, com certeza, e agora também, porque agora fizeram um radar, está lá as 24 horas por dia. Porque agora deixou de haver polícias a flashar, digamos, no parque de estacionamento do restaurante, e há um radar, uma torre. Meia hora, uma hora, duas horas, que põe o radar lá no sítio e que iam caçando quem lhes ia passando para cá e para lá. Eu dou uma ajuda... Agora não, este está a 24 horas por dia, o ano todo, não é? Eu dou uma ajuda a isto. Estamos a falar de Foros da Almada, no Conselho de Conferir. Está na Paipa Cruz. Exatamente. Atravessa uma localidade, mas essa localidade tinha um sinal de limite de 70 km, o que enganava os automobilistas. Antes da povoação, tinha um sinal. Antes da povoação. Portanto, tinha a placa de Foros da Almada, que no fundo seria suficiente para se presidir com uma placa de povoação, portanto, a partir de dentro disso, seria 50, como está na lei. Só que, de facto, as pessoas não se apercebem. E, portanto, eu achava que havia haver um chamamento a essa placa de povoação, com os flashes, com as coisas que eu esqueço, como põe em tanto sítio, em que, de facto, é perigoso. É perigoso porque, como é evidente, se está lá no radar, se é uma população, é perigoso andar de pressa. A pesquisa que eu fiz, em relação ao caso que o Ernesto denunciou e lutou... Pois, nós já falávamos, começávamos a falar há 4 ou 5 anos. Exatamente, e lutou muito para... Há 4 ou 5 anos que eu dizia isso, você falou com a Câmara de Bernavento, falou com isto, com aquilo, com a Clote, porque, de facto, chumbavam ali e, segundo parece, foi dos radares que mais apanhou... Sim, não está no top 5, mas anda ali perto, anda ali perto. As notícias que vieram há dois ou três meses é que era um radar top que mais apanhava e mais gente apanhava. Eu sei que há um caso de um automobilista, da pesquisa que eu estive a fazer até para esta nossa conversa, há um automobilista que foi 11 vezes apanhado em excesso de velocidade naquele local, por aquele radar, e que já tem uma multa no valor de 660 euros, eu não gostaria de estar na pele dele, mas a verdade é que isto acontece com alguma recorrência. Há várias pessoas que são apanhadas, apesar das campanhas, apesar da informação libertada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, apesar das próprias aplicações que nós temos nos telemóveis, ou que algumas pessoas usam nos telemóveis, exatamente para detectar este tipo de situações, isto continua a multar muito. Eu creio, na leitura que faço, mas corrijam-me se eu estiver enganado, que há aqui uma questão de má sinalização. Eu posso dar mais exemplos, há aqui outro exemplo, por exemplo, um radar de velocidade média no IC19, onde nós vamos a 100 km por hora, e imediatamente antes do início do troço da velocidade média passamos para os 80, e portanto, quer dizer, isto provoca ali uma confusão, porque a pessoa já está alertada para uma coisa e depois ainda tem outra placa, há aqui uma variação de velocidade, ou seja, obriga-nos a corrigir o nosso comportamento. Na própria segunda circular, também há muita gente que estranha os exemplos em que se chega à beira dos radars, ou se chega perto dos radars, e há uma, digamos, uma descida de velocidade, de limite de velocidade de 80 para 60, e isto provoca várias confusões. A minha pergunta é, os radares estão a fazer o seu papel, ou é uma armadilha, José Miguel Trigoz? Vamos lá ver. Os radares cumprem uma missão em serem uma das ferramentas, e é uma ferramenta importante, não é? Certo. Ninguém está contra os radares, exatamente. Para se conseguir controlar a velocidade de forma a que ela seja adequada, digamos, à segurança. E normalmente transmitem uma decisão anterior à colocação da sinalização, que é qual é a velocidade adequada àquela situação. E eu começava por aí. Tem que haver, ou deve haver, portanto, relativamente à minha opinião, uma avaliação global das diversas zonas e dos diversos trechos das diversas estradas, em que eu aceito os 50, os 90 e os 120 como uma base geral, mas em que alguns desses locais podiam ter, ou deviam ter, velocidades mais restritas, e outras até velocidades mais elevadas, para, de acordo com as características das vias, as distâncias de visibilidade e, portanto, as distâncias de paragem, etc. Ser autorizado numa autostrada circular a 60 km a hora, quando só existe inibição de conduzir, para quem circule a mais de 150, e na prática, na prática, com os descontos que é feito por uma questão de segurança, significa a mais de 156, ou 157, é uma diferença verdadeiramente brutal. Uma pessoa que circula a 150, conheço-se disso, se calhar melhor que eu, ou a 160 ou a 170, e tenha um carro a 60, de repente... Reduz o poder de decisão, exatamente. Portanto, as velocidades mais seguras na circulação de uma autostrada, são aquelas que seguem a média da velocidade praticada. Média praticada na autostrada, é aquela que proporciona menos acidentes a quem lá circula. Exatamente. Quando ela começa a subir, ou quando começa a descer, o risco de sinistro aumenta. Aumenta. Quer num sentido, quer no outro, isto que é uma dispersão das velocidades importantes. Exatamente. Uma outra coisa que eu acho que é particularmente importante, é que quando se fala, e esse sinal que o Nené Neves focou... No caso de Foros da Almada. Sim. Portanto, é num tipo de povoação em que uma pessoa... Bom, existe lá uma placa. Existem, provavelmente, os 70 e depois os 50 que existem antes de chegar à placa. Recentemente desadicionados. Os 50 são recentes. Sim, creio que sim. Pois. São sinalizações que eu não condeno porque proporcionam uma redução da velocidade, não brusca, de 90 para 50, de repente, com o radar, mas passa para os 70, depois passa para os 50 e depois entra dentro da localidade. Isso é aceitável. Agora, há diferentes tipos de localidade. Há aquela localidade que uma pessoa percebe que perfeitamente está dentro de uma localidade. Claro. E há outras localidades que vêm lá marcadas, muitas vezes por razões políticas, porque os homens das Câmeras e das Tintas de Freguesia querem que aquilo lá esteja marcado, mas que uma pessoa nem se apercebe que aquilo é uma localidade. tem uma casa para ali, outra para acolher e tal. E a velocidade exigida e praticada é a mesma. Nós achamos que isso devia ser revisto. Até porque, na prática, nós fizemos medições das velocidades praticadas pelos condutores. quando atravessam uma localidade e que têm uma sinalização semafórica que alerta para velocidades excessivas ou que chega mesmo a pôr o sinal encarnado, se uma pessoa for em excesso de velocidade, mesmo depois desse sinal da teida, as pessoas mantêm uma velocidade... Conseguiram perceber que as pessoas alteram o seu comportamento, não é? Alteram o seu comportamento. Isso, então, por ausência de qualquer tipo de sinalização. Exatamente. Há depois o outro tipo de localidades semelhantes, é essas, mas sem a sinalização, em que as pessoas vão um bocadinho mais depressa, mas abrandam claramente a velocidade relativamente àquela que faziam seguir. E depois há estas, em que uma pessoa nem percebe bem que aquilo é uma localidade, e a velocidade média praticada na travessia dessas localidades é praticamente igual à que as pessoas praticavam antes. E quando se lá põe um sinal destes numa situação dessas... Então concordamos que o papel da sinalização aqui é fundamental. Continuo. Eu, sem perceber, não sei se me conseguem ajudar, como é que, havendo tantas campanhas e tanta informação sobre os radares, e quando, por exemplo, são introduzidas um tipo de radar, que é o de velocidade média, que é uma novidade geral, quer dizer, não é só para os portugueses, mas na maior parte dos países na Europa é também uma novidade, e exige uma adaptação comportamental, porque não é instantânea, obriga-nos a percorrer X quilómetros. Porquê é que nós não temos a informação dos X quilómetros ao qual acaba esse troço de medição de velocidade média? Por exemplo, já que temos sinalização quando inicia o troço, mas não temos uma sinalização a avisar que nos acaba precisamente esse troço. Eu gostava quase que fizesse a pergunta ao contrário. Nós devemos ter sinalizado, e a generalidade dos países europeus têm, esta via, é uma via, por ser uma via mais perigosa em termos de velocidade, está controlada por radares. Eu não conheço mais nenhum país em que diga que o radar está ao quilómetro 23,5. Ok? E ainda assim somos apanhados, passo a expressão, como torno-se, não é? E ainda assim somos apanhados, se calhar. Este ano houve para aí, não sei quantos milhares... De excesso de velocidade. Sim. Estamos nos 700 mil excessos de velocidade. 700 mil. Mais de 700 mil, sim, 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 sim. Depois resolvidos, a gente não sabe, porque depois mete... A verdade é que foram fotografados, foi aberto um auto... Exatamente. Sabe quantos autos são levantados e resolvidos por ano na Holanda? Por excesso de velocidade. Por excesso de velocidade. Não faço ideia. 9 milhões. 9 milhões. Ok. 9 milhões. Eles adumam mais devagar do que nós. Mas têm um estudo, e quando dizem, aqui é 70, é porque é 70. 71 é mais do que 70. Mas atenção, obedecem um estudo muito bem feito, por um lado, e por outro lado, a outra coisa, é que nesse país, Alemanha, Holanda, Suécia, etc. A fotografia é tirada de frente para se ver a cara do condutor. O resto é tapado. Pois é, então entramos nas questões das proteções de dados, não é? E depois... Não, mas tem que ver o condutor, porque nós sabemos que a voz a conduzirem a 200 na autostrada aparece, não é? Claro que sim. Ninguém acredita, mas não há modo de contrariar essa declaração. Perdeste, concorda com esta perspectiva de que, se calhar, menos sinalização em relação aos radars, ou acha que deveria haver mais sinalização em relação aos radars? Eu acho que se os sítios, de facto, são perigosos, acho que deve haver um chamamento forte a avisar que essa é uma zona, de facto, perigosa, para as pessoas se aperceberem e não entrarem por ali dentro... E que devem ter... Como se... Eu não... E que devem ter... Como se... Sim, sim, sim. Avisar que há radar, avisar que há radar, avisar isso tudo, é importante porque, no fundo, o condutor vai a ler. O condutor vai para a estrada fora e vai a ler. Os sinais têm que estar explícitos, visíveis, fáceis. Uma pessoa também não pode andar a olhar, ir a guiar e ir a olhar para a borda da estrada a ver onde é que está qualquer coisa. Portanto, tem que haver um chamamento. Vê-se, por exemplo, na autostrada de Cascais. Na autostrada de Cascais. Um bom exemplo. E muitas outras... Há cinco. E muitas outras que aparecem pelo resto aí do país. Um radar de velocidade média. É uma placa pequena, muito sombria, sem chamamento nenhum. Ao contrário, na autostrada de Cascais, por exemplo, tem lá uma tabuleta para 93.2 FM, de um canal qualquer. Estou percebendo. Cabe um tamanhão. Esse a gente vê. Esse a gente vê. Está lá um de velocidade. Está mais visível a sintonia do rádio do que... Exato. E, de facto, é muito importante porque, no fundo, as pessoas andam a ler. Eu, graças a Deus, ando devagar. Tenho essa coisa. Só tenho uma carta de condução. Já houve tempos em que tinha mais. Mas agora só tenho uma. E não quero ficar sem ela. Ando devagar. Mas, às vezes, eu deparo-me com situações que eu vejo e digo assim, mas aqui é o quê? Aqui é 60, é 70, é 50, é 40, é 35. Fico baralhado e ponho-me a 30. Põe o tal que vai a 30 e que vai engarrafar tudo atrás de mim. Essa é uma questão importante, é uma questão importante porque quem detém o conhecimento por experiência de que numa determinada zona que não esteja sinalizada, onde é um radar e ajusta o seu comportamento de condutor para essa situação, pode, digamos assim, colidir ou pôr em perigo quem venha totalmente sem noção do que é que vai encontrar ali. E que, de repente, apanha uma travagem. E que, de repente, apanha uma travagem. Portanto, a ausência de sinalização pode criar situações de algum conflito e até provável acidente, exatamente pela diferença de comportamentos entre quem sabe que há ali um radar e quem não sabe. Agora, a minha pergunta é, quais são as garantias que nós realmente temos de que esta rede de 98 locais de controle de velocidade ajudam, efetivamente, a descer a sinistralidade em Portugal? Isto porque, como nós sabemos, os números estão a aumentar. José Miguel Dregoso, passe-lhe a bola agora. Estão a aumentar. Porque, vamos lá ver, isto não se resume só com a instalação de radares, como lhe disse. E entre 19 e 22, eu salto o 20 e o 21. Ok. Porque foram os anos da pandemia, em que houve muito menos volume de tráfego. E, portanto, houve uma queda acentuada em toda a Europa dos números de... e depois voltou. Infelizmente, não é baixa, porque o primeiro ano de 2022 já teve um total de acidentes com consequências graves. E eu digo com consequências graves, não são só mortos. São mortos e fritos graves. Muitas vezes levam a incapacidades permanentes, que às vezes já não sei se é pior que é morto ou não. Tivemos um agravamento, o total de vítimas mortais e feridos graves, de 4,5%. Ok. Onde é que esse agravamento foi claramente significativo? Motociclos, mais 17,1%. Ok. E velocípedes, mais 36,4%. Ok. Velocípedes estamos a incluir as... Estamos a incluir as trotinetes. Trotinetes, sim. Exato. É o que diz velocípedes. Exato, certo, certo, certo. As cicletas... Não vamos discutir essa questão aqui, se davam um podcast à parte. As trotinetes, etc. E as trotinetes, etc. As patinetes, exatamente, como dizem. Exato, os números que tenho é, comparando janeiro-setembro de 2023 com os mesmos valores de 2019, apenas o número de feridos leves baixou, o resto aumentou. Mas até podemos alargar o nosso termo comparativo para 10 anos e olhando para o período homólogo de 2013, portanto janeiro a setembro de 2013, revela que em 2023 houve mais acidentes, o número de vítimas totais cresceu 14,8% e registou-se mais uma vítima mortal, portanto 372 mortes face a 2013, em que houve só 371 mortes. Isto significa que, apesar de todo este esforço, apesar de todos estes aparelhos que nós estamos a colocar nas bermas da estrada, apesar de todas estas campanhas, isto só está a parecer uma fonte de receita. Uma estagnação quase, eu não chamaria estagnação, mas admito que de facto a variação não é assim tão grande, mas vai aumentando. Não é, não é, e em termos de feridos não é mesmo. Não é aumentando. Em termos de mortos, nós ainda descemos, de vítimas de voltais, ainda descemos até 2016. Certo. E depois voltamos a subir. Certo, certo. E quando me falam muito em campanhas, lá vem, há dois tipos de campanhas aqui. Quando se começa a tratar desse assunto a sério, há que chamar a atenção e sensibilizar as pessoas de que a sinistra rodoviária é um problema grave de saúde pública. Claro que sim. Isso foi feito há uma série de anos. E hoje em dia, quando se faz, ainda nós fazemos muitos estudos de opinião, uma das coisas que as pessoas declaram como o mais grave são os acidentes rodoviários. A sociedade está convicta de que os acidentes rodoviários são uma causa importante. Continuar a fazer campanhas como as que têm sido feitas e que nós temos aderido porque são as únicas que são feitas. Mas estou a sentir que devido da sua eficácia. Eu devido da eficácia nomeadamente porque qualquer campanha deve ser dirigida especificamente a partir deste momento, não, já de alguns momentos atrás, da alteração de comportamentos. Exato. Eu quando faço uma campanha para alteração de comportamentos sobre os problemas mais importantes, como seja a velocidade, o álcool, o telemóvel, etc. E a distração, que são as três principais causas. Agora vamos acrescentar álcool, excesso de velocidade e a distração, barra telemóvel, são as três principais. As características, temos dados que constram isso, as características dos acidentes, por exemplo, de acordo com as faixas etárias, de acordo com o sexo, três quartos das vítimas graves são homens. Entre os... São homens. Entre os 18 e os 45? Não, eu por acaso estive a ver de 22 para 19, o que agravou mais foi, digamos, ali os 25, os 15, 24 anos, e o que desceu mais foi os maiores de 70 anos. E então, em termos de existência de acidentes, os maiores de 70 anos ainda têm em mente, que é que para o mesmo tipo de acidente, para a pessoa que tenha 75, 80 anos ou um que tenha de 20 anos, as consequências são diferentes. Pergunta agora ao Ernesto, o que é que acha que está a falhar, atendendo à sua experiência não só como automobilista, também como piloto, esta questão comportamental. Investe-se muito em radars, faz-se campanhas que o próprio José Miguel Trigoso concorda que não são assim tão eficazes quanto isso, pelo menos nos modos em que são feitos. Não, porque devem ser definidos os targets concretos, que apresentam o maior perigo na velocidade, que apresentam o maior perigo no álcool, etc., e fazer campanha, porque fazer uma campanha, por exemplo, relativamente ao álcool, para um jovem de 15, de 20 anos, que bebe uma cervejola e uns shots ao fim de semana, é completamente diferente do que fazer uma campanha para uma pessoa que bebe à refeição e que não tem completamente padrões de consumo diferentes. Fazer uma campanha geral. Se eu quero alterar comportamentos, eu tenho que medir antes, medir durante e medir depois as consequências, isto funcionou, não funcionou, porquê, onde é que temos que melhorar? Ernesto, grande parte destes 96 milhões de euros que o Estado português arrecadou no ano passado com multas ao Código da Estrada, muitas delas por causa do excesso de velocidade, deveriam ir para a formação, na sua opinião? Eu acho que a parte mais importante da minha opinião, a formação, como é evidente, é muito importante, mas a sinalização. Então, voltando outra vez à Força da Almada, que é a tal estrada que vai da Alcochete para Coruja, se entrarmos por outro lado, perto deste radar, se viermos por Vila Nova de Santo Estevão, em que chegamos a esta estrada, mas que não temos uma única sinalização que é uma povoação, entramos nesta estrada e viramos para Lisboa ou para o outro lado e estamos a entrar numa zona de radar sem... Ter qualquer noção do que é que... Vê-se um sinal de radar, mas qual é a velocidade aqui? É 60, é 80? Há ali em Santo Estevão, como estávamos a falar, e dentro de Força da Almada, há uma loja de materiais de construção. Certo. Há tipos que saem de Santo Estevão, para ir lá comprar um parafuso, são apanhados, ainda para lá. Compram o parafuso, voltam. São apanhados à vinda para cá. Certo. O parafuso não serve, voltam lá a trocá-lo. Vou oferecer, vou apanhá-los outra vez. Trocaram de parafuso e voltam para trás, é o parafuso mais caro do mundo, não é? Portanto, parafuso, foi a vida em um parafuso, porque muita gente nesta trabalha, a carta para eles é muito importante. Claro que sim. E, portanto, é importante eles saberem que estão a entrar numa zona muito perigosa ou que lhes pode comprometer a vida. Não muito longe, daí a gente atravessa, passa à frente de um quartel. Sim, cá em baixo, sim, sim, logo assim, ao pé do caminho de tiro de Alcochete. Exatamente. Tem um avião cá fora. Aquilo é uma reta. Não tem, não é dentro de localidade nenhuma, mas como há um quartel, de repente a velocidade é a 50, pois, e vai tudo ali a 50, entra de pôr para a pessoa, porque eu nunca vi ninguém sair ou entrar dali. Estou abençoado. E quando sair e entrar, uma coluna, há formas, há formas. Pois, mais expeditas do que a do cobrilhado. Obrigado, para ir a 50 ali é a coisa mais disparada. Portanto, lá está a questão da infraestrutura. Mas lá está, a sinalização está lá por uma decisão anterior, pode estar mal colocada e alguma estará, mas não é, por isso é que eu digo, não é bem a sinalização, são as decisões que levam à implementação daquela decisão. Eu acho que é importante, as estatísticas é que mandam nestas coisas. Se se põe estes radars, se põe isto e aquilo e colota as tabuletas e não sei o que mais, e se os acidentes continuam a aumentar e há mais mortos, tem que ser ver o que é que há, para melhorar, para melhorar. Acho que só com obrigatoriedade é que nós conseguimos reduzir, porque uma pessoa, uma coisa é haver um manual de boas práticas no país nórdico, em que ninguém se passa pela cabeça fazer uma coisa diferente da que é considerada com boas práticas e aquilo. Portanto, isto não é só montar os postos pós-radares, era haver também uma filosofia comum de infraestrutura, nomeadamente dentro das localidades, para todos os países. Não se pode ter uma estrada larguíssima com uma possibilidade total, e depois ficou a 50 km a hora. José Miguel Tregoso, questionar a parte da sinalização dos radares, Ernesto Neves também a defender, por seu lado, que os radares devem estar bem sinalizados. Chegamos à conclusão que também, apesar deste investimento todo e do custo que isto está a ter, em termos de consequências comportamentais, nomeadamente na carteira dos automobilistas... Ricardo, não deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Certo. Já referiu e bem que foram cerca de 96 milhões ou 98... 96 milhões, 96 milhões. O valor mais alto dos últimos 14 anos. Sabe quanto é que estava previsto? Sim, e ainda por cima ficou aquém do... 136 milhões. Não sei se chegava aos 150, 130 e qualquer coisa. Portanto, é gente, quer dizer, eles estavam ainda apanhando... Exatamente, há aqui uma perspectiva que ficaram defraudados, não sei se isto é bom ou se é mau, mas dá-me a ideia que não. Eu agradeço muito a vossa presença, obrigado por terem estado a ouvir-nos, o ACP Podcast regressa em breve com mais uma edição, podem ouvir-nos no Spotify, SoundCloud, Applecast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Eu agradeço, obrigado. Eu agradeço, obrigado, 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 obrigado Tchau.